Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DNA, estamos trazendo mais um vídeo para vocês e pessoal, vamos continuar então a nossa aventura de Stardew Valley, sabendo que a gente vai ter um dia de sol amanhã, vamos lá para fora, lembrando que a gente está com 4.200 gold galera, já dá para a gente fazer o nosso viveiro, porém, a gente tem que saber gastar essa grana antes, vamos lá. Olá Lucas, eu tenho um pedido para você, preciso de uma couve-flor fresca para uma receita que eu quero preparar, pode me trazer uma? Jody, lembra que eu guardei, eu acho que eu guardei uma couve-flor né, vamos dar uma olhada, couve-flor, 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 onde você está, olha que legal, temos uma couve-flor, então a gente pode dar para Jody, vamos ver onde ela mora Jody, 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 casa Jody, rua do salgueiro, tá beleza, depois a gente vai levar isso aqui lá para Jody. Jody, vamos pegar nossa ferramenta de trabalho aqui né, vamos ver que a gente pode, nossa tem uma árvore nascendo bem na frente da minha plantação, cara, bem na frente da minha plantação, só para me atrapalhar, não é importância não, vamos lá. É, beleza, tudo aguadinho eu quero logo fazer as eridions galera, aí não vou precisar ficar aguando nada, vou ficar tranquilão, mas eu preciso também fazer o viveiro, eu estou pensando em ir lá e recomprar o viveiro galera, o que vocês acham? Vou lá, faço o viveiro, corro e faço uma, procuro um pouco de clay, no caso de argila né, que é aquele, isso daqui, argila, vou precisar de argila para a gente conseguir fazer o silo. Então o que a gente pode fazer hoje, vamos pensar um pouco, vamos levar isso aqui para Jody, aí a gente vai lá, ver quanto que fica para Robin fazer nossas construções, e espero que isso aqui dê logo. Vamos pensar, espera aí, quanto tempo que demorava para fazer o morango? Eu não lembro, espero que daqui a pouco dê, estou precisando de grana, vamos embora. Olha, a gente achou aqui ó, vamos ver, minério de cobre, para quem não sabe a gente pode jogar a pá, bater a pá nessas minhoquinhas no chão, e elas dão para a gente aí algum item, relatório, pode dar livros, pode dar, igual a isso daí que eu peguei minério, etc. Então é bom, às vezes, andar com a pá, inchadinha no caso né, então aqui é onde a Jody mora, será que ela vai estar aqui? Espera aí, primeiro dá uma passada no item, um lixo quebrado, vamos ver se a gente consegue falar com a Jody, tá, não vi se a gente me atrapalhou, vamos ver. Onde eu posso encontrar a Jody? É essa aqui? Oi Jody, é você mesmo que eu quero, a gente trazer um presente, toma. Ah, parece delicioso, obrigado, isso é tudo que eu queria, esse era perfeito, era o meu curry amarelo. Legal. Ó, 350 galera, ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, ó o cara lá na caminha, escondido, vamos lá então, dar uma subidinha lá na casa da Robby, não, antes a gente vai passar na praia, pra fazer aquela, nosso corte, sempre, onde a gente vai na praia, vai lá, pega alguns itenzinhos, pra gente ganhar uma grana, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui na praia pra gente. Nada, nenhum dropzinho, vamos ver do lado de lá, se a gente acha alguns corais. Caraca, não tem nada hoje? Tem um coral aqui. Que triste, velho, eu pensei que ia ter mais dinheiro aí, que não tem. Então vai ficar pra próxima, vamos voltar lá então, vamos subir na Robby, aproveitar que a gente tem tempo, pra gente ver, quanto que a gente vai precisar de recurso, e dinheiro no total, pra fazer o nosso viveiro, o nosso silo, né. Eu acho que já tem umas coisas pra fazer o viveiro, eu acho, não me lembro. Eu nem fiz o teste, se eu conseguir pegar clay lá. É que aqui a gente consegue pegar clay. Se eu achar um lugar bom pra pegar clays. Acho que aqui a gente não acha fácil. Legal que a gente pode fazer isso aqui, mesmo numa cidade, a gente consegue cavar. Legal. Dá pra cavar o caminho. Beleza, vamos subir lá na casa, a andar da Robby. Nossa, a gente tem que fazer algumas coisas aqui da Comund Center, né. Eu nem cheguei a ver se a gente tem alguma coisa pra trazer aqui na Comund Center. Então eu vou ficar sem ver. Vou é lá na Robby, ver o que precisa. A gente precisa fazer logo o nosso viveiro, nosso objetivo principal agora. Hey. Robin, me envia a construção. Trezentas madeiras, cem pedras, mil, quatro mil. Eu preciso fazer o silo. Mil, dez argilas, pedra e barra de cobre. Tá. Então a gente vai precisar de grana. Um pouquinho mais de grana. Porém, trezentas, trezentas madeiras e cem pedras. Então vamos buscar isso daí. Vamos lá, vamos atrás disso. Acho que pedra a gente já tem. Se pá, madeira a gente já tem também. Olha que legal. Carvão. Se pá, a gente já tem pedra e madeira. Vamos dar uma olhada. Eu falei com o Geraldão hoje, né? Ô, Geraldão. O Geraldão tá dormindo. Vamos ver. Recursos. Temos duzentos e noventa e três pedras. E cento e cinquenta e três madeiras. Vamos precisar pegar madeira então, gente. Vamos lá. Vamos começar a catar madeiras. Vamos lá, limpar a linha aqui. Vamos pegar o nosso madeira. Ah, galera. E o jogo tá caminhando assim. Eu vou trazer novas notícias logo logo. Não sei se nesse vídeo aqui vai ser upado. Se esse vídeo vai ser upado na quarta-feira, né? Tá upando ali na quarta-feira. Eu não sei se eu vou ter trazido algumas... Se eu vou ter trago algumas informações aí. Mas, aparentemente, o Stardew Valley vai estar atualizando, né? Logo logo ele vai ter uma nova versão. E, vocês sabem, né? As versões acabam atrapalhando a tradução. Que foi uma tradução feita pelo pessoal, né? Não foi uma tradução oficial. Então, se sair uma atualização, a gente vai perder tradução. Mas, galera, tem uma novidade. Aparentemente, eles estão tentando fazer uma tradução pra várias linguagens. Tanto que o próprio criador, ele pediu ajuda pra Chucklefish, né? Que é a produtora que publicou o jogo dele. Ele pediu aí pra ele uma ajudinha. Pra ele conseguir fazer o quê? Trabalhar no update que ele quer trazer. Lembrando que esse update vai trazer o modo cooperativo. Então, vai ser bem legal. Vai ter bastante coisa pra fazer. Tanto que ele vai poder jogar com mais algum amigo, né? Isso aí é bem legal. Mas... Vamos ver. Estou me sentindo exausto. Quanto de madeira que eu peguei? 95. É, hoje eu não vou conseguir então, galera. Não vou conseguir levar hoje pra ela, ó lá. Fazer já pra mim. Vamos guardar, então. 248. Vai ficar pra próxima. A gente pode jogar aqui. Vamos guardar esse minério. Vamos guardar alguma coisa aqui. Guardar isso aqui. E a gente vai dormir porque deu pra ver que não temos mais energia pra nada. Então, a gente vai pro próximo dia. Não conseguimos dinheiro, não conseguimos quase nada. Então, a gente só vai ter que pegar essas madeiras pra poder... A gente conseguir ir lá. E conseguir fazer... A nossa... Nosso viveiro. Que eu quero ganhar um dinheirinho com as galinhas. Eu não lembro nem quanto que são as galinhas. Falando nisso. Precisava ver isso também. Tá. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com uma brisa. Nossa, tô enrolado hoje. Deve ser o sono, galera. Tá tarde. Tem que trabalhar. Vixe, é foda. É beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como sempre. Pá. Aquela molhadinha boa. Conseguimos uma batata, gente. Batata. Batata. Eu acho que isso não é uma coisa que a gente vai precisar também. Não sei. Isso aqui a gente precisa de uma batatinha. Vamos lá. Aquela lavada em tudo. Molhadinha. Pá. Perfeito. Demos a nossa regada. Agora a gente precisa continuar. A gente precisava falar com o Geraldo. O Geraldo não falou comigo hoje. Ontem. Cadê o Geraldo, gente? Olha, ele tá ali, ó. Olha o Geraldo. Aproveitar e quebrar essa árvore. A gente vai precisar de mais um pouco. Eu já vou ir lá mandar fazer o viveiro, hein, galera. Eu acho que o dinheiro que a gente vai ficar, que vai sobrar, vai dar pra gente sobreviver, né? A gente vai precisar comprar mais nada. Então vamos quebrar as árvores. Aproveitar e quebrar tudo que tem pra quebrar. Essa aqui a gente não vai quebrar ainda. Tá, tem umas árvores que vai nascer aqui. Eu não vou quebrar. Quero quebrar umas árvores grandes. Vamos pegar e juntar um pouco. E vamos aproveitar e já vamos levar lá pra Robin fazer o nosso viveiro. A gente vai deixar construindo. Enquanto a gente consegue pegar a argila. E mais itens pra fazer o silo. Que vai ser importante também. Porque pra quem não sabe, o silo faz a gente conseguir cortar essas gramas aqui que a gente tem na nossa fazenda. Transformar ela em roe, né? No caso, em feno. Pra as nossas galinhas comerem. Embora as galinhas gostem de ficar pra fora. Elas gostam de comer pra fora. Então a gente vai plantar umas gramas pra ela. Quem sabe, né? Ela não gosta de comer. Então vamos lá. Aproveitar aí pra quebrar as coisinhas. Quebrar mais uma aqui. A gente tá ficando sem energia já. Estamos ficando cansados. Quebrar mais essa já dá pra gente ir lá fazer. Não. Ai, dá pra quebrar mais uma. É só meio que tem emazão, você viu, né? Eu gosto de... Tocar a machada aqui. Vamos ver. Espero que dê pra que a gente não fique cansado. Um, dois, três, quatro. Beleza. Bom, galera. Temos então a quantidade de pedra. Temos a quantidade de madeira necessária. Então a gente vai lá na Robin hoje. E já manda ela reconstruir o nosso... Viveiro. Porque eu quero fazer os nossos patinhos. Acho que até terminar o viveiro a gente consegue... Deixar... Essa plantação aqui feitinha. Pra gente poder ganhar uma grana. Legal. Vamos correr lá pra casa da Robin. Falar pra ela. Ô, Fia. Quero... Quero meu viveiro lá prontinho, hein? Acho que demorar uns três, quatro dias. Pra ficar o viveiro pronto. Aí a gente vai lá comprar nossas galinhas, né? As galinhas são importantes. Ah, enquanto fica o viveiro pronto. Vou tentar pegar as argilas. Dança da flor. Vai ter um evento logo, logo. Esse evento eu não vou conseguir fazer, eu acho. Vai ser meio complicado. Mas beleza. Vamos lá. Vamos correndo. Chapeuzinho de palha que a gente ganhou aqui no nosso evento, né? A gente tranquila lá de ovos. Tava vendo vocês aí no comentário. Falaram que não conseguiram e tal. Foi de primeira, cara. Não sei o que aconteceu comigo. Ó. Conseguimos construir, hein? Vamos lá. Vamos colocar então. Vamos poder fazer aqui por causa do... Do item. Acho que eu vou pôr aqui. Bem aqui nesse ponto. Porque triste não poder fazer ali. Vou botar aqui, ó. Pronto. Vai ser aqui então. Nosso viveiro. Tá. Ficamos sem dinheiro, galera. Nossa, ficamos pobre. A gente vai conseguir fazer o nosso objetivo. Quero deixar um viveirinho pronto aqui. E eu tô sem energia. Não quero comprar item. Não quero acabar usando... Minhas framboesas. Pra poder catar item. Triste isso. Mas faz parte. 11 horas da tarde. A gente vai ter que dormir já, galera. Já falamos hoje com o nosso amiguinho. Vamos guardar uns itens aqui. A gente não vai usar agora. Pronto. Depois eu preciso pegar ainda mais. Uma coisa que eu devia ter feito era ter plantado. Feito fertilizante aqui. Pra esses rapazinhos aqui, pô. Vamos ficar sem. Ah, faz parte também. Faz parte. É, galera. Hoje a gente vai acabar dormindo cedo. Hoje a gente vai acabar treinando esse dia mais cedo. Porque a gente tá sem energia. A gente não tem mais o que fazer. A gente poderia ir na praia. Mas eu tava meio cansado pra ir na praia. Mas eu não compensei na praia agora. Essa batata não sei se a gente vai ter emissão. Pra fazer. Tá. Criando animais. Viveiro. Tá. Bom. A gente vai ficar assim por esse dia mesmo. Vamos ver. A gente não vai ganhar nada, praticamente. Vamos ter nada. Produção. E chegamos então no domingo do dia 21. Porém, esse vídeo então do próximo dia vai ficar para outra hora, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá? Curta. Dá aquele like maroto. Comenta aí. Vamos conversar. Eu gosto sempre de conversar com o pessoal ali nos comentários, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de tudo aí que eu falei. Logo logo a gente vai ter mais outro vídeo. Lembrando que segunda, quarta e sexta é os vídeos que eu tô colocando no Stardew Valley. Entre eles eu tô colocando o Titan Souls. Quero ver se eu coloco outra coisa também junto. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, tchau.